Não dá para entender e nem conhecer o mundo sem nem uma religião. Cada ser humano precisa de uma religião e existem pessoas que têm a sua própria religião, seja ela urbana, evangélica, católica. A verdade é que não dá para conhecer o mundo em si, o mundo geral, o planeta Terra, sem religião. Até porque todo ser humano, e cada país também tem sua religião e dentro de países tem várias religiões envolvidas. Existem países que só tem no máximo duas. O Brasil tem muitas religiões e a religião faz parte do nosso narcismo. Não dá para se conhecer o mundo sem religião. Até porque a religião é para o ser humano como uma muleta e nós precisamos de muleta. A religião é uma muleta antiga, tradicional, é uma estrutura cultural e traz para algumas pessoas um certo conforto. A religião também traz para algumas pessoas um desconforto. E a oração, por exemplo, ela tem um papel fundamental para aqueles que acreditam na oração. Então, até porque também depende de um momento, de uma alta consciência, pelo fato de fazer parte do nosso narcismo, de que um Espírito superior irá nos proteger. A realidade é que a religião é uma muleta que traz um conforto e um desconforto para cada pessoa. E eu acredito que as pessoas acontecem movidas por uma ação, por uma decisão. Por exemplo, se eu quero que algo venha a acontecer, eu tenho que criar uma situação para que aquilo venha a acontecer. Eu creio, de fato, que o passo para a mudança de uma pessoa acontece com a conscientização. Quando você tem consciência que você precisa mudar, quando você tem consciência que você precisa tomar uma atitude baseada ao seu favor. E a gente conhece muitos casos de mulheres que, às vezes, chegam do seu trabalho doméstico, chegam em casa e encontram o seu esposo bêbado. E, em alguns casos, esses esposos agem violentamente, querem violentar as esposas. E é obrigada, muitas vezes, a esposa pegar os filhos e colocar debaixo da mesa e ali começar a partir por uma oração e ler o Salmo 23. Seria até algo imperdoável se eu chegasse para essa pessoa e dissesse para ela que aquela oração não seria algo muito eficaz. Mas, o que fazer diante daquela situação? Porque, muitas vezes, a pessoa toma essa atitude porque, para ela, o único momento, o que está favorecendo para ela naquele momento ali é ela orar aquele Salmo 23. É o que ela poderia fazer naquele momento para que aquela situação fosse resolvida. Então, de maneira alguma, eu poderia chegar e dizer para aquela pessoa que aquela ação não é uma ação muito eficaz. Mas, cada um se baseia exatamente naquilo que acredita. Então, é, como é que se diz, é imperdoável eu chegar para essa pessoa e dizer que, simplesmente, aquela oração não vai fazer muito efeito. Mas, sim, se o marido daquela mulher tomar uma atitude e procurar mudar, o efeito seria maior. Então, a oração e a religião, ela é uma muleta antiga, tradicional e é uma estrutura cultural. Cada um de nós precisamos de muleta. E a religião é uma muleta que traz o conforto e também traz o desconforto. Existem pessoas que não oram, mas precisam beber para esquecer os seus problemas. Existem pessoas que não oram, mas precisam fumar para poder relaxar. E existem pessoas que não oram, não fumam, mas precisam tomar algum medicamento, algum calmante para aliviar as suas situações. Então, a religião, ela é um desconforto e também um conforto. Assim como a bebida, é um conforto e também um desconforto. E assim como a bebida, é um conforto e também um conforto ela. E aí, você põe um conforto? E aí, você tem um conforto. Então, você deve fazer um conforto e um conforto. E aí, você pode começar a trein Porket regularly.